Mais uma vez aos painelistas e convido o Eduardo Borges, Adriana Macedo Marques e o Alessandro Rodrigues Junqueira. Vamos seguir a ordem aqui. Isso, isso, tá bom. Por uma questão de cavalheirismo, o Eduardo, que estava aqui escalado para falar em primeiro lugar, abre mão da sua fala e aconcede a Adriana Macedo Marques, que é da Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradora e Coordenadora-Geral da Dívida Ativa da União. Uma palavra, então, à nossa Adriana. Boa tarde a todos. Boa tarde já, agradeço a gentileza do doutor Eduardo. Mas, realmente, já é difícil falar na hora do almoço. Imagine depois o professor Carmona e de todos esses palestrantes. Mas vamos tentar aí. Vou ser bem breve. Vou trazer aqui mais para vocês um histórico dos normativos da PGFN, alguns números da utilização de seguro-garantia no âmbito da Procuradoria. Então, vou começar aqui. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, ao GETAP e à IMAG pela realização do evento. Para a gente é sempre muito bom participar dessas discussões. Foram essas discussões, inclusive, que levaram aos nossos normativos atuais. Então, certamente vão levar aos aprimoramentos dos normativos. Então, agradeço o convite. Estaremos aí sempre presentes, sempre que vocês quiserem. Bom, gente, então, a nossa primeira portaria foi a portaria 1153, de 2009. A essa época, a gente ainda não havia previsão expressa do seguro-garantia na LEF, na Lei de Execução Fiscal. Contudo, com base no CPC e também na Circular SUSEP nº 232, de 2013, a gente entendeu que a gente poderia, sim, aceitar o seguro-garantia no âmbito das execuções fiscais. Por que não? Se o devedor está oferecendo, o credor quer, por que a gente... Vamos estudar esse instituto. A gente falou, vamos ver aqui, será que não é bom para a gente também ter mais uma garantia no processo da execução fiscal? Então, a gente estudou, e com base até na teoria do diálogo das fontes, que, com certeza, o professor Carmona conhece muito melhor do que eu, a gente concluiu que, sim, a gente poderia utilizar o seguro-garantia, ainda que não houvesse previsão expressa ali na Lei de Execução Fiscal. Por quê? Porque o CPC é subsidiário à Lei de Execução Fiscal, então, a gente não viu nenhuma... Se não havia vedação, por que não utilizar? A gente não viu nenhum problema nisso, estudamos juridicamente bastante o instituto, fizemos um parecer bastante extenso, e a gente concluiu que, sim, a gente poderia utilizar, e, então, com base até nas reuniões que a gente fez com as seguradoras, as seguradoras, com o GETAP, a gente chegou a essa primeira portaria. A primeira portaria, ela era ainda bastante restritiva, a gente também tinha as nossas cautelas, a gente não conhecia exatamente o produto, a gente queria utilizar, mas não conhecia, então, a gente colocou diversas restrições, diversos documentos a serem analisados, e depois a gente foi verificando o que precisava realmente constar da portaria, o que não precisava, até a gente aprimorar ela numa nova portaria que veio sair, então, em 2014. E, para fazer essa nova portaria, primeiro a gente teve uma discussão ali com o GETAP, como eu falei, que representava ali os contribuintes, com a Fianseg representando as seguradoras, a FENAB representando as resseguradoras, e a SUSEP, os entes reguladores do governo. Todas essas discussões, elas deram origem à nova circular da SUSEP 477, que veio em 2013, e realmente a gente participou muito ativamente da formulação dessa nova circular também. Então, a gente trouxe ali uma das principais inovações dessa circular, foi a separação dos riscos, entre o parcelamento administrativo e a execução fiscal. Por quê? Porque o seguro-garantia, ele poderia garantir tanto o parcelamento administrativo, quanto uma execução fiscal. Só que os riscos são diferenciados. Então, você vê, o contribuinte apresenta ali um seguro-garantia numa execução fiscal, e, de repente, aquele contribuinte adere a um parcelamento. E aí a gente falava, não, mas a garantia vai ter que continuar vigiando. Mas isso é um risco para a seguradora. A seguradora estava ali, conferiu uma pólice para uma execução fiscal, e, de repente, aquele tomador fez um parcelamento, confissão de dívida. Então, isso gera um risco para a seguradora. Então, a nova circular SUSEP, ela trouxe essa separação dos riscos, e isso foi muito bom. A gente concordou com isso, que deveria realmente haver essa separação. E as principais inovações, então, logo na sequência da nova circular SUSEP, a gente editou nossa nova portaria, 1.64, de fevereiro de 2014, e as principais inovações foram, primeiramente, a separação dos riscos, com base na circular 477, de 2013. Então, primeiro, tem o seguro-garantia judicial e o seguro-garantia no parcelamento. São riscos diferentes, a gente conferiu, então, essas duas modalidades de seguro-garantia. Segunda, retirada da obrigação de contratação de resseguro. A gente tinha que, na pólis acima de 10 milhões de reais, deveria haver uma contratação de resseguro, independentemente do limite de retenção da asseguradora. Só que a gente verificou que isso na prática não existe. Na verdade, a resseguradora, ela ressegura toda a carteira da asseguradora. Isso a gente só veio aprender com o tempo mesmo. Então, isso foi um excesso de cautela nossa, então a gente retirou esse requisito da portaria nova. Outra coisa que a gente retirou, a cláusula de pagamento direto, havia uma previsão de pagamento direto da resseguradora ao segurado, que no caso é a União, no caso de insolvência, falência, ou liquidação da empresa seguradora. Essa cláusula de pagamento direto, ela é muito excepcional. Então, por ela ser excepcional, a gente também retirou ela daqui, ela quase não existe na prática. Então, a gente também verificou que era um excesso de cautela a nós. Que é normal quando a gente lidar com um novo instituto. Também suprimimos o acréscimo de 30% por conta da obrigação de atualização monetária. Esses 30% estão previstos no CPC. Por que a gente retirou? Porque para nós, Fazenda Nacional, basta o pagamento da pólice. Basta o pagamento da dívida atualizada. Eu não quero um real a mais. A Fazenda quer aquilo. Então, se eu quero aquilo, eu não preciso de uma pólice que tenha um valor superior àquilo. Então, a gente retirou a necessidade desse 30%. E, por fim, simplificamos e modernizamos a documentação a ser apresentada. Por quê? Porque a gente exigia um monte de contrato. Isso dificultava a análise do procurador, dificultava a apresentação da garantia pelo contribuinte e não adiantava nada. Não eram documentos inúteis. Então, hoje, o que a gente exige? A gente exige a pólice, a gente exige uma certidão de regularidade fiscal da seguradora perante a SUSEP e exige o registro da pólice perante a SUSEP. Ponto. São os três requisitos que a gente exige para aceitar o seguro-garantia. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números referentes às garantias no âmbito da PGFN. Bom, só para que vocês saibam, o nosso estoque de dívida ativa atualmente é de 1,5 trilhão de reais. Eu nem sei imaginar o que é isso, mas eu sei que eu cobro isso atualmente lá, junto com os nossos 2 mil procuradores da Fazenda Nacional. A gente tenta. Bom, desse 1,5 trilhão, 36 bilhões estão garantidos. Como vocês podem ver ali no... De 2010 até 2015, a gente teve um volume crescente até aqui em 2013, de dívida garantida. Depois começa a cair um pouco. Por que isso? Principalmente em razão dos parcelamentos especiais que vieram aqui no ano de 2013, 2014, que não exigiam garantia. E eram bem facilitadores. Tinham vários benefícios, reduções, descontos. Então, eu acredito, certamente foi isso aqui que levou a esse decréscimo. Porque o estoque só aumentou a cada ano. Bom, como estão distribuídas essas garantias? Primeiramente, a carta fiança ainda lidera, com 42% da nossa dívida garantida. Depois já vem o seguro-garantia, com 22,84%. Isso em termos de valor, tá, gente? Não é em termos de quantidade de dívida de garantida, mas em termos de valor. Vem primeiro a carta fiança, depois o seguro-garantia, depois vem o depósito, e, por fim, a penhora dos demais bens. Aqui, ó, tem outro quadro que vai mostrar mais detalhadamente isso. 15 bi do meu estoque garantido de 36 bi estão em carta fiança. Correspondem a 693 devedores e a 2.800 inscrições em dívida ativa. O seguro-garantia, por sua vez, aqui em segundo lugar, 8,3 bi, apenas 178 devedores e 711 inscrições. O que significa o quê? Realmente o seguro-garantia é utilizado para os grandes devedores, para as grandes empresas. Pequeno não vai contratar um seguro-garantia para discutir a dívida. Depósito... Ui! Aí, obrigada. Me salvou ali. O depósito, vem aqui em terceiro lugar, né? Ó, 3.220 devedores, ou seja, uma grande quantidade de devedores, grande quantidade de inscrições, o valor já não é tão expressivo assim. Principalmente aqui, ó, se for comparado aqui ao seguro-garantia. No mesmo sentido, a penhora. E aqui é sem especificação, porque eu tenho no meu sistema lá, dizendo que está garantido, mas não diz qual é a garantia. Então, tem um pouquinho aqui que eu não sei exatamente o que é. Mas, com certeza, é uma penhora. O seguro-garantia, especificamente, a evolução dele. Ó, nossa portaria, a primeira foi de 2009. Em 2010, só nove inscrições garantidas, seguro-garantia. Ainda era um instituto muito recente, né? Em 2011, já teve 56, em 2012, 107, foi crescendo. Em 2014, nossa nova portaria, 427 inscrições, em 2015, 711. Então, a gente tem um aumento crescente na utilização desse instituto, o que significa que ele está se consolidando realmente como uma forma de garantia nas execuções fiscais, né? No âmbito da PGFN, pelo menos. Aqui, em termos de valor também, valores crescentes, como é de se esperar. Começou lá só com 42 milhões, e hoje a gente está em 8,3 bi, como a gente falou. E aqui um quadro que resume um pouco esses números. São Paulo, obviamente, né? Aqui estão situadas as grandes empresas, então, não era de ser diferente. A maior parte da nossa dívida-garantia, em seguro-garantia, com seguro-garantia, está aqui em São Paulo. 379 inscrições, 4,6 bi só aqui. Em segundo lugar, em termos de valor, está o Rio de Janeiro, também lá se encontram grandes empresas, as nossas maiores devedoras também estão lá, com quantidade de inscrição aqui, 94. Minas Gerais, na verdade, tem maior número de inscrições, mas, em termos de valor, já é menor. Então, um quadrinho resumindo aqui, em 2015 eu tenho isso, 711 inscrições, garantidas com seguro-garantia, para 178 devedores, no total de 8,3 bi. De reais. Bom, agora aqui, falei que ia ser rápido, foi rápido, tá, gente? É só isso que eu trouxe. A gente colocou aqui desafios. Quais são nossos próximos desafios? A gente não vai ter muito tempo aqui, acredito, para debater isso, mas a gente vai ter que discutir isso uma hora. Quando vier o novo Código de Processo Civil, como é que vai ficar essa questão do seguro-garantia, na forma como ele está disposto lá? E se vier uma nova LEF? A gente está com o planejamento de ter uma nova LEF em breve? Então, essas questões futuras e também presentes, a gente tem a questão da calção também, que sempre o JETAP coloca para a gente. Quando que vocês vão normatizar o seguro-garantia para as ações de calção? Então, são questões que estão aí, são desafios que se põem. Para a gente, a gente tem que discutir, estamos dispostos a discutir com todos vocês. É sempre ótimo esse debate com os contribuintes, com o JETAP, o judiciário está aqui presente também, as procuradorias. Então, os desafios estão postos, vamos enfrentá-los. Tomara que tenhamos sorte. Então, é só isso que eu trouxe hoje para vocês. A gente está à disposição para eventuais dúvidas e perguntas. Bom, vamos dar sequência ao nosso roteiro, às dúvidas ou perguntas. Nós o faremos, então, no final da apresentação de todos os panelistas. Em seguida, vou passar a palavra também, mais uma vez, por deferência do Eduardo Borges, ao doutor Alessandro Rodrigues Junqueira, que é graduado em Direito pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado, ex-procurador federal. Por que deixou a Procuradoria Federal, o meu caro Alessandro? E agora se tornou procurador do Estado de São Paulo desde 2004. Foi uma aposta que eu fiz e a colega Adriana também fez a mesma opção. Pensei que os vencimentos fossem maiores na Procuradoria do Estado. Procurador federal. Procurador federal, né? Está ligado, né? Não, então. Por isso, saiu do federal para o estadual, né? Isso, exatamente. Ele também é coautor do livro Temas Atuais da Advocacia Pública. Com a palavra, o doutor Alessandro, então. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os oradores que me precederam, por excelentes manifestações aí, deixou, acho que, a situação bastante clara no que toca o tema proposto. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao desembargador Antônio Carlos Sedenho por abrir as portas da escola para esse evento. Gostaria também de agradecer, em especial, o Getap, a pessoa do Marcelo, também por patrocinar esse evento, que acho que pode muito contribuir para um tema que ainda está gerando bastante dúvida. Não sei se ainda ficou alguma dúvida depois dessas excelentes palestras, né? Mas a minha pequena contribuição, sei que eu tenho pouco tempo, né? Vou tentar, em cinco minutos, resumir um pouco da experiência da Procuradoria Geral do Estado no que toca a questão do seguro-garantia judicial. Um pouco diferente do que ocorreu na Fazenda, no âmbito da PGE, nós seguíamos a orientação da jurisprudência do Tribunal de Justiça e também do STJ de rejeitar até o ano de 2014 o seguro-garantia por ausência de previsão legal. Tinha um entendimento bastante consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça e também do STJ, então a Procuradoria rejeitou. Rejeitou também por ausência de um conhecimento específico da matéria. Induvidosamente, depois das palestras aqui, nós já havíamos nos reunido antes, certamente poucos procuradores, ou nenhum, tem esse conhecimento específico desse novo produto. Então existia, como era um novo produto, existia um certo receio. Um receio decorrente, inclusive, do próprio processo de execução, que, na verdade, ele tem um índice de recuperação muito baixo, existem empresas que dificultam muito também a recuperação do crédito, então existe do procurador da banca uma certa resistência mesmo em razão até da própria posição jurídica que se encontra. Ele não pode simplesmente aceitar sem, pelo menos, fazer uma reflexão maior e essa reflexão acho que é muito positiva, principalmente com um encontro desse. A Procuradoria, depois da edição da lei que modificou a lei das execuções fiscais, autorizando o seguro-garantia, já se reposicionou e aceita o seguro-garantia com algumas pequenas restrições, mas, de um modo geral, seguindo, e, na verdade, copiando, a portaria da PGFN, que foi muito bem redigida e ela é pioneira no assunto, desde 2009 já tem uma portaria autorizando. Então, falo em nome da PGE, a PGE hoje autoriza o procurador não só a receber o seguro-garantia, mas como substituí-lo também, a substituição, também foi muito bem explanada aí, ela é viável no âmbito da Justiça Estadual, lá os procuradores não, pelo menos não, seguindo a orientação, é uma orientação do começo de 2015, seguindo essa orientação, não vejo problema algum na questão da substituição, evidentemente, salvo a substituição por dinheiro ou o depósito judicial, como o nosso brilhante professor Carmona disse, é uma situação um pouco mais delicada, eu, pelo menos, ainda não enfrentei nenhum caso específico, mas, certamente, se tiver que me manifestar, serei contra a substituição de dinheiro. É a posição da procuradoria, eu tenho que defender a procuradoria, enfim, não posso abrir mão de uma penhora ou de um depósito integral. E algumas questões que também ficaram especificadas na nossa orientação, a maioria é muito parecida com a da PGFN, a portaria 164, o nosso é o comunicado 3 de 2015. De um modo geral, eu elenquei cinco pontos aqui que são importantes para a avaliação e aceitação do seguro-garantia. Atualização do valor segurado, eu acho que é importante, porque a garantia tem que ser integral. Isso parece bobo, mas isso é objeto de divergência. Se considerarmos a circular 4,77, eu acho que ela fala de um índice, que não é o índice de atualização do débito da fazenda estadual. Então, na minha opinião, no caso da execução estadual, o juiz recomenda que, pelo menos, aceite essas restrições da fazenda. Então, que o débito seja atualizado pelo mesmo índice do critério do crédito de sequendo. Esse é um dos critérios que eu acho que a gente vai continuar insistindo. Um outro é a vedação de cláusula de arbitragem, a cláusula compromissória de arbitragem. Tem uma previsão expressa na nossa portaria, o doutor Carmona é especialista no assunto, porque na circular 4,77, ela abre a possibilidade de, a discussão sobre o seguro-garantia judicial ser levada para o juízo arbitral. No nosso entendimento, eu acho que é absolutamente incabível, porque estamos tratando de uma execução fiscal, ou seja, a gente já está em uma fase de liquidação, o objetivo da execução fiscal é esse, é o recebimento do crédito. Não é possível que uma cláusula de um seguro remeta o exequente, que é o segurado, para um juízo arbitral, para discutir sobre essa questão do seguro. Então, essa recomendação da PGE para os procuradores é de que recuse a cláusula compromissória. E um outro aspecto que também é bastante delicado é que a circular 4,77, até comentei com o João aqui no intervalo, acho que ela foi um pouco tímida na questão da renovação. Isso acho que talvez tenha sido um pouco de causa de insegurança do procurador e do próprio magistrado, falo lá pela Justiça Estadual, nessa questão, porque ela não diz exatamente que a hipótese de sinistro é a não renovação, não consta de maneira clara, diferentemente da portaria da PGFN e da nossa orientação. Então, eu vejo assim, no âmbito da Justiça Estadual, se for observada a nossa orientação e no âmbito da Justiça Federal sendo observada a portaria, eu acho que não tem problema nenhum, porque ela deixa bem claro o que a ausência de renovação implica no sinistro, que foi o que foi dito aqui, em caso de não renovação, seja pelo tomador ou seja pela seguradora, implica na hipótese caracterizadora do sinistro. Isso na circular, eu acho que até por pressões, talvez não tenha ficado muito claro, mas o que é importante, na portaria da PGFN, em nosso comunicado, ele consta essa. Tendo essa exigência, eu acho que o seguro-garantia é um instrumento bastante interessante, eu acho que para todas as partes envolvidas. Então, a gente tem promovido o incentivo da aceitação nessas condições, nos termos de algumas regras estabelecidas pela PGE. No mais, eu não sei se tem alguma dúvida sobre... Eu acho que posso abrir... deixar com a presidência, né? Eu só queria agradecer mesmo, acho que esse era o ponto principal que eu gostaria de enencar, e agradecer a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço ao Indústria Panelista. E, antes de passar a palavra ao doutor Eduardo, eu vou transferir a presidência dos trabalhos ao Marcelo, não sem antes agradecer em nome da escola a presença de todos, principalmente a presença dos ilustres painelistas, contar também com a presença do ilustre palestrante, professor Carmona, é um prazer para nós, uma honra tê-lo aqui, e confessar que saio daqui já com um processo resolvido que estava sobre a minha mesa, aguardando esta palestra. Desejo também ao doutor Eduardo que a sua fala seja também bastante proveitosa, e obrigado a todos em nome da escola. Uma boa tarde a todos. Bom, seguindo os trabalhos, eu passo a palavra ao Eduardo Borges. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, desembargador. É uma honra estar aqui presente nesse evento na IMAG, um órgão tão importante e que tem conduzido essa divulgação do conhecimento para a melhoria do sistema judiciário como um todo de uma forma bastante ímpar e a gente tem que parabenizar esse tipo de iniciativa. Eu faço parte do GETAP, sou conselheiro do GETAP, que é uma entidade, como vocês puderam perceber, que é voltada a melhorar, contribuir para a melhoria do sistema tributário nacional, para reduzir a complexidade, para tentar tornar o ambiente de negócios no Brasil, inclusive, olhado sob o ponto de vista tributário, mais fácil, mais atrativo e melhor para o país. Então, dentro dessa linha, o GETAP procura contribuir com tudo que pode, com tudo que está ao seu alcance. Um dos temas é o tema do seguro-garantia, por todos os motivos que já foram mencionados aqui. Eu não vou, obviamente, repetir tudo o que foi falado, porque não faria sentido nenhum. Eu queria só fazer aqui três observações, uma sobre o ponto da substituição da fiança pelo seguro-garantia, que, como o professor Carmona mencionou, é aquilo que ainda merece gastar tinta a respeito, que tem tido algumas dissonâncias no Poder Judiciário. Outra questão sobre a substituição de fianças por prazo indeterminado, seguro-garantia por prazo determinado. E uma última consideração sobre a questão da idoneidade da seguradora e da instituição financeira que concede a fiança, como que isso é endereçado. Queria até fazer mais o meu depoimento pessoal, por ter participado de vários eventos sobre esse assunto. E eu começo fazendo, lembrando de uma passagem que nós tivemos, a Adriana estava presente, inclusive, num evento feito pela OAB em Minas Gerais, que teve a participação de um procurador do Estado. E ele falou, olha, pessoal, eu posso resumir a minha fala em um único slide, que eu vou apresentar para vocês aqui. Isso, para mim, eu traduz toda essa discussão do seguro-garantia no judiciário hoje em dia. Aí ele apresentou o primeiro slide, já tinha a palavra, mizoneísmo. Ele falou, olha, o mizoneísmo é o que explica isso tudo. Aí todo mundo ficou, mas o que é mizoneísmo? Então eu vou explicar o que é mizoneísmo. Mizoneísmo é o medo do novo. Então, o judiciário viveu no âmbito da execução fiscal sendo garantido por fianças bancárias durante muitos anos. Então é natural que as partes e o judiciário e também as procuradorias estejam acostumadas com a fiança bancária por terem vivido isso a vida toda. E aí surge o Instituto Novo e traz, juntamente com a sua novidade, o medo do novo. E o medo do novo existe pela falta de conhecimento do que é o novo. O primeiro momento é você recusar na medida que você não conhece ainda. Então você recusa para até uma segunda análise. Não é que eu vou ser contra definitivamente, eu vou ser contra até que me prove que realmente é bom. E esses eventos estão servindo para mostrar, efetivamente, a gente teve aqui o representante da Federação dos Seguros que mostra na prática como funciona, como esses riscos são garantidos, como o mercado é seguro, qual o tamanho desse mercado, quer dizer, isso tudo vai esclarecendo e tirando os medos daquilo que, hoje em dia, nem poderia se dizer que é tão novo mais. Se a gente for considerar que no âmbito federal, onde a gente está falando de âmbito federal aqui, a primeira portaria foi a 11.53 de 2009, a gente já tem por aí seis anos de caminho. Obviamente, como a própria Adriana reconheceu, na primeira portaria havia uma série de excessos. E esses excessos foram devidamente dirimidos, desbastados. Na segunda portaria, que foi uma portaria aí feita, não só dentro de casa, com o medo do novo, mas foi uma portaria feita depois de se conversar com todos os agentes envolvidos, com a Federação dos Seguros, com os contribuintes que são aqueles que tomam as apólices, com o órgão regulador, que é a SUSEP, que controla os riscos relativos a esse mercado, e que faz uma explicação mensal das seguradoras, do resseguro e tudo mais, e aí chegaram na última, na atual portaria, depois de cinco anos, que é a portaria 164, onde aquilo que havia de medo foi dissipado. E a própria Adriana mostrou quais foram os medos que foram dissipados. Eu queria só me ater aqui sobre um específico, que não está mencionado na apresentação dela, que foi a divisão dos riscos, a questão do parcelamento e todos aqueles itens que ela mencionou. Há um item importante também, que foi uma modificação que a gente considerou substancial, e foi uma provocação que o JETAP fazia em todas as reuniões com a Procuradoria, que foi a questão da substituição de fianças, da fiança bancária pelo seguro-garantia. esse dispositivo que tratava da substituição, ele estava no artigo 5º, parágrafo único da portaria 1153, que eu vou tomar a liberdade de ler para os senhores, que dizia o seguinte, excluindo-se o depósito em dinheiro, será permitida a substituição de garantias por seguro-garantia, desde que se verifique, no caso, interesse da Fazenda Nacional. Eu lembro da palestra do professor Carmona, que ele falou sobre ato vinculado e ato discricionário. À luz da portaria anterior, o interesse da Fazenda Nacional verificado no caso concreto era tido pelos procuradores que atuavam em cada uma das bancas como um ato discricionário. Ele tinha que verificar se tinha interesse da Fazenda Nacional naquela substituição. E isso trazia uma insegurança muito grande para o produto na medida em que o contribuinte tinha entendido que o produto era bom, o executado tinha entendido que o produto era bom, tinha dissipado o medo do novo. A Procuradoria tinha entendido que o produto era bom, tinha dissipado o medo do novo. Só que a dissipação do medo ocorreu lá no gabinete em Brasília, quer dizer, na formulação onde se fazem as políticas, onde se fazem os atos normativos que orientam todos os procuradores que devem cumpri-los. Porém, o medo do novo precisava ser dissipado degrau a degrau, até chegar na ponta em cada processo. E aí, por uma sugestão nossa, do Getap, a própria Procuradoria acolheu essa modificação desse parágrafo para deixar ele vinculado e não mais discricionário e nem discriminatório. Que diz o seguinte, é o artigo 5º, parágrafo 5º, também da 164, de 2014, que diz que, excluindo-se o depósito, aquilo que está depositado não se mexe, no âmbito da Procuradoria, e a efetivação da construção em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, será permitida a substituição de garantias por seguro, garantia judicial para execução fiscal? Até aqui tudo igual. Desde que, atendidos os requisitos desta portaria. Então, não mais desde que, verificado o interesse da Fazenda Nacional. O Procurador não tem que fazer juízo sobre, ah, eu entendo que há interesse do Tribunal Nacional. Não, desde que, verificado, atendidos os requisitos da portaria. Foi apresentado no seguro ou garantia, nos termos da portaria, é vinculado, tem que aceitar. O professor Camona diz, não precisaria nem ouvir a parte contrária. Concordo, nem precisaria ouvir. Mas, talvez, até em função da litigiosidade que isso pode existir e que não deveria existir, na medida que a própria Procuradoria já disciplinou que, uma vez apresentado nos termos da portaria, deve ser aceito, ouvir a parte contrária para evitar um, vamos dizer assim, um recurso adicional pelo medo do novo no âmbito do Tribunal, como a excelentíssima juiz apresente mencionou, eu entendo que é uma forma de administração da justiça, mas, às vezes, parecendo até mais morosa, na medida que você tem que ouvir a parte contrária, mas, muitas vezes, mais factível no âmbito do judiciário quando você tem, como juiz federal, milhares e milhares de processos para analisar, e é muito mais fácil quando não tem litígio, é muito mais fácil quando uma parte diz, quero apresentar isso daqui, contribuinte, Fazenda Nacional, eu aceito isso daqui, porque está nos termos da minha portaria, não deveria haver litígio sobre esse assunto, esse é um assunto que, hoje em dia, deveria estar isento de litígio no âmbito federal, que existe uma portaria que disciplina os requisitos, disciplina que a substituição deve ser feita desde que atendido os requisitos da portaria, e o procurador não tem mais discricionariedade para atuar no caso, ele deve só verificar, foi atendido os requisitos da portaria? Foi, acabou. Um dos requisitos da portaria é a questão da idoneidade, no âmbito da, aí mudo para o segundo tema, no âmbito da procuradoria, no âmbito da fiança bancária, também existe o requisito da idoneidade da instituição financeira que concede. Como verificar a idoneidade? O Vergara, tivemos na semana passada um evento na Federação dos Seguros, em Brasília, com várias procuradorias do Brasil inteiro, e uma procuradora de Goiás falou, olha, como eu verifico se tem idoneidade? Eu sou procuradora, a Fazenda Nacional não entendo de seguros, não entendo de mercado de seguros, como é que eu vou garantir que tem idoneidade? Não é ela que garante. Quem garante? É o órgão regulador, é a SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados, que é do Ministério da Fazenda, que fiscaliza o setor de seguros. Se a SUSEP diz que é idônea, é idônea. Para isso, é emitida mensalmente uma certidão de regularidade, e é mensal. A certidão verifica inúmeras condições, eu não sou especialista no mercado de seguros, mas deve verificar inúmeras condições, sei que verifique, inclusive, a questão da devida contratação de resseguros para quando for necessário proteção do patrimônio da própria seguradora, ou seja, o órgão regulador tem uma fiscalização rígida. No âmbito da fiança bancária, esse óbvio de que é, quem diz que é inúdono é o próprio órgão competente, foi já dissipado, inclusive. tem uma portaria sobre a fiança bancária, deixa eu ver se eu localizo ela aqui, que recentemente veio dizer, se óbvio, que é a portaria 367 de maio de 2014, porque provavelmente o procurador ficava perguntando internamente como é que eu verifico se o banco é idôneo. E aí veio uma alteração na portaria base da aceitação de fiança bancária, que é a 644-2009, por meio da 367 de 2014, que diz o seguinte, a idoneidade a que se refere o artigo 2º será presumida pela apresentação da certidão de autorização de funcionamento emitida eletronicamente pelo Banco Central do Brasil. No âmbito da SUSEP, quer dizer, analogamente, a idoneidade também é presumida desde que haja a emissão da certidão de regularidade daquela seguradora pelo órgão regulador, pela SUSEP. Então, a discussão sobre idoneidade não deveria também vir para os autos, não deveria virar litígio nenhum, deveria ser algo não litigioso, inclusive, para simplificar o andamento dos processos. O último ponto é a questão do prazo determinado. Hoje em dia, a fiança bancária, durante muito tempo, só para fazer o paralelo, durante muito tempo a fiança bancária era também por prazo indeterminado. Foi, inclusive, uma sugestão que surgiu no âmbito do INSPER, que era aquela entidade que deu origem ao GETAP, que lá atrás era um grupo de discussão dentro da faculdade, que foi feita uma sugestão para que a fiança passasse a ser também por prazo certo e não por prazo indeterminado. O Marcelo se lembra disso. Essa sugestão virou a portaria 1378 de 2009, que previa uma alternativa para que, ao invés de por prazo indeterminado, a fiança fosse por prazo indeterminado, que diz o seguinte, alternativamente, ao disposto no inciso 3, o prazo de validade da fiança poderá ser de no mínimo dois anos, desde que a cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade da instituição financeira em honrar a fiança se o devedor afiançado não adotar uma das providências previstas no parágrafo quarto. Essas providências são depositar o valor, oferecer nova carta de fiança ou apresentar a pólio de seguro-garantia. Isso surgiu naquela discussão lá atrás, foi uma solução até que foi forjada ali, foi pensada por um dos integrantes daquele grupo de discussão que fazia parte de um banco. Ele falou, olha, pessoal, é simples, é só criar um gatilho, um gatilho que não deixe a fazenda pública entre aspas haver navios, que ela não deixe ela desprotegida se no meio do caminho não houver renovação. Então, põe um gatilho, a fiança é automaticamente disparada e paga se não houver renovação. Esse mesmo gatilho foi aplicado para o seguro-garantia judicial. Existindo esse gatilho, significa que a fazenda nunca vai ficar no risco. Uma vez que houve a garantia por meio do seguro-garantia judicial, há uma certeza de que a fazenda recebe aquele valor se a parte que está litigando, se o contribuinte não o pagar. Na medida em que, pelas regras, na forma como foram construídas, se não houver a renovação, quer dizer, se houver renovação, vai continuando garantindo até o final. Se não houver renovação, assim como ocorre no caso da fiança bancária, ocorre o sinistro. E, como o Vergara bem falou, o sinistro dispara a obrigação da seguradora em caso o executado não pague, ela vai lá e paga. Então, substituir algo que é por prazo indeterminado por prazo determinado não é problema algum, porque o prazo determinado de dois anos com obrigatoriedade de renovar sob pena de pagar, na prática, é um prazo indeterminado. É um prazo que garante a satisfação do crédito tributário da mesma maneira como uma fiança por longo prazo garante. Então, com essas palavras, quer dizer, eu entendo que ficou abordado aqui esses três supostos gargalos, que, na verdade, são mal entendidos da substituição, da questão da idoneidade e do prazo determinado versus prazo indeterminado. Então, com isso, eu encerro a minha fala e agradeço a presença e a atenção de todos. Excelente. Obrigado a todos. Eu abro para as perguntas da plateia. Queria parabenizar a todos. É muito importante esse tipo de discussão e de esclarecimento. A minha pergunta e até sugestão seria mais para os procuradores e ainda levando em consideração o procurador que é do Estado, que participou do Federal, que pode dar mais respostas a isso. Uma coisa que eu acho estranho é ainda haver no âmbito, e eu fui procuradora da Fazenda, essa resistência por parte da Procuradoria da Fazenda em negar esse seguro-garantia. Eu tenho uma experiência no sentido de quando há parcelamento ainda há essa insistência. Esse é um ponto. Segundo, eu, muitas vezes, quando o advogado ou a parte, muitas vezes, não vem o próprio advogado, vem o executado e vem questionando o que ele tem. Eu falo assim, por que os senhores não procuram a própria Procuradoria? A própria Procuradoria tem interesse nisso, a própria Procuradoria vai analisar isso. E aí, a minha sugestão é que isso evitaria justamente essa questão de sempre a gente ter, em nome do princípio do contraditório, mandar para o Procurador se manifestar. Eu concordo plenamente que isso poderia ser uma vez que poderia haver uma petição conjunta e com a concordância da própria Procuradoria. E isso poderia ser, porque sempre isso tem que ser maneira de orientação dentro da Procuradoria, porque, com certeza, ninguém vai chegar direto no Procurador. vai ter várias etapas e isso deveria haver uma orientação e acabaria com muitas etapas. Porque essas explicações e essas dúvidas que a senhora explicou muito bem que a própria Procuradoria teve e que, com o passar do tempo, foi solucionado, pode ser esclarecido para o executado. Porque, muitas vezes, o executado não trouxe todos esses elementos que deveriam trazer quando do seguro-garantia. Parabenizo e essa é a sugestão. Oi, por favor. Será que eu já poderia emendar a minha pergunta para agilizar a resposta? É também para a doutora Adriana. Meu nome é Gabriela, sou juíza federal da primeira vara de Barueri, onde a gente tem um volume muito grande de ofertas de seguro-garantia. A minha dúvida de respeito, na realidade, é o que justificaria a resistência da PFN em aceitar a oferta do seguro-garantia nas ações que visam antecipar a garantia da dívida para fim de certidão ou para discussão do débito. Porque há uma quantidade grande de ações cautelares em que o seguro-garantia é oferecido e aí instala-se a controvérsia justamente com relação a isso por não constar da portaria. E aí, já, como a senhora tocou no assunto, gostaria de saber o que justifica essa diferença de tratamento, mesmo essa resistência, não sei se pode chamar assim. Obrigada. Bom, então, vou começar pelo final, tá? Porque eu adotei aqui. Em relação à calção, a gente tem realmente um entendimento interno de que a gente não pode aceitar. embora a gente já tenha se curvado a posição do STJ no sentido de que a gente não vai recorrer dessas ações porque já afirmou jurisprudência pacificada de que seria admissível. O que a gente entende? Primeiro, a gente entende que ofende o CTN, o Código Tributário Nacional, porque, para conferir certidão de regularidade fiscal, as hipóteses do CTN são muito restritivas. É penhora em execução fiscal ou suspensão da debilidade do débito. Então, a penhora é na execução fiscal, não é numa ação de calção. A execução fiscal tem várias características que, para nós, é uma prerrogativa, embora o doutor Carmona diga que seja um privilégio. Mas a gente tem ali a ordem dos bens, a gente tem a questão do depósito, do depositário, a gente tem a questão da avaliação, da reavaliação no caso de insuficiência, e isso a gente não tem assegurado numa ação cautelar. Então, por isso, a gente entende que a gente não deve aceitar. Então, a gente, infelizmente, corre para ajuizar a execução fiscal, porque é a única forma de o contribuinte oferecer ali na execução, e a gente, o quê? garantiu aqui a penhora na execução fiscal, agora já posso conferir a certidão, etc. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas esses são os nossos fundamentos, realmente. A gente vai ter que trabalhar com as garantias, essas judiciais, existem projetos de lei nesse sentido, o projeto 5081 que está no Congresso, ele está nesse sentido, então, a gente tem que trabalhar nisso, para garantir que o contribuinte possa vir a nós oferecer uma garantia, inclusive, às vezes, até administrativamente, mas que também as prerrogativas da fazenda sejam asseguradas. Com relação ao parcelamento, que a doutora se referiu, quando, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas, quando há um parcelamento, a gente exige a manutenção da garantia em relação a isso, o que a gente verifica? Na grande parte dos parcelamentos, grande parte mesmo, quase a totalidade, os contribuintes, eles não cumprem com o parcelamento. Então, como o índice indígena de implência é muito grande, se a gente solta a garantia, depois ele para de pagar. Então, realmente, a gente não, e as leis de parcelamento especial, em geral, elas já falam que, se houver garantia, ela deve ser mantida. Então, é até uma determinação legal e, por isso, a gente não, realmente, a gente não solta a garantia, a gente não libera a garantia. Não concordo com a liberação da garantia no caso de parcelamento. E, por fim, enquanto essa conversa entre ali o contribuinte e o credor, a gente tem realmente, em geral, esses contribuintes que vêm até nós oferecer fiança bancária ou seguro-garantia, são grandes contribuintes, que a gente chama de grandes devedores, no caso também. Às vezes, são grandes contribuintes e grandes devedores, que são as pessoas que mais contribuem, mas também são os que mais devem. A gente tem até que agir, assim, de uma forma cautelosa, porque, às vezes, a receita fala, nossa, mas você está lá com a empresa, mas ele é um grande devedor, mas ele é um grande contribuinte. Então, tem essa questão também da fazenda, que a gente falou, tem a fazenda do lado de cá, a fazenda do lado de lá. Mas essa conversa a gente tem porque a gente tem um acompanhamento especial dos nossos grandes devedores, que, para nós, são aqueles que devem, agora, acima de 20 milhões. Então, em relação a eles, o tratamento é especial. A gente tem um atendimento prioritário, a gente costuma recebê-los porque a gente tem um grupo de procuradores focado nesse grupo de devedores. Então, em tese, existe a possibilidade dessa conversa especializada, que tem que haver, até porque realmente é um devedor diferenciado. A gente tem que 2% dos nossos devedores detém mais de 80% do nosso estoque de dívida ativa. Então, assim, eu tenho milhares de execuções fiscais que não representam quase nada, representam 20% da minha dívida, enquanto eu tenho pouquíssimas execuções fiscais que representam quase 80% do nosso estoque. Então, a gente realmente tem essa atuação diferenciada em relação aos grandes devedores. Só para concluir, as perguntas foram muito pertinentes, e, de fato, só corroborando o que a Adriana falou, os parcelamentos, de fato, quanto maior o número de parcelas, maior é o grau de inadimplência. Então, nós temos parcelamentos de até 120 meses, quando eu vejo um parcelamento desse, eu falo, esse vai romper. Então, essa questão da garantia é muito importante mesmo. E outra questão também, só para a questão do contraditório inútil, de fato, essa questão, somente os grandes devedores é que vão entrar mesmo com esse novo produto, oferecer o seguro-garantia para a execução fiscal. E deveria mesmo, acho que ter o tratamento diferenciado, eu acho que é excelente mesmo a sugestão, Vossa Excelência, de o executado procurar, porque se estiver alinhado com o entendimento da Fazenda Nacional e da Procuradoria Geral do Estado, não faz o menor sentido. E levar isso, num primeiro momento, para o judiciário é a soberba ainda mais. Eu concordo que o contraditório seria inútil, mas eu fico imaginando o pavor dos juízes de ter que analisar sem a oitiva da PGE. Diferentemente do SIGU, da fiança bancária, que já vem há muito tempo e ela tem uma ou duas folhas, é um documento muito simples de analisar. O seguro-garantia judicial, até tem um aqui, ele tem 20, 30, 40 folhas. Tem as condições gerais, as condições especiais, as condições especiais de fracionamento, enfim, não tem fim. Então, deixar essa carga ao magistrado, eu acho que fica um pouco complicado, porque o número de execuções é muito grande, os juízes que são aqui das execuções fiscais compreendem bem. E eu, como procurador de banca, também tenho essa atribuição a mais, mas eu sou o exequente e eu sou, na verdade, quem vai se beneficiar dela. Eu sou o segurado. Então, acho que as partes envolvidas, inevitavelmente, são as que mais têm interesse e a procuradoria tem essa atribuição. E, de fato, mesmo com toda a regulamentação, às vezes, a análise é importante. Eu trouxe um caso específico de uma seguradora que diz exatamente o contrário da Circular 477. Eu peço permissão só para ler, é um caso certamente isolado, mas é que mostra que a gente tem que analisar, seja o juiz, seja o procurador, com bastante cuidado as cláusulas contratuais. Ela diz assim, o não pagamento das parcelas implicará no cancelamento da pólice. Exatamente, Zuri, que eu tenho a liberdade de falar, porque é um documento público, deve constar na... Então, é bom, tem que analisar. Era só essa a observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, eu prometo ser rápida. É, sem identificar também. Meu nome é Juliana, eu queria entender da procuradoria, tanto da Fazenda Nacional quanto Estadual, qual o esforço de vocês para sedimentar esse entendimento desde a base, já que o Eduardo falou que foi, começou no gabinete, em Brasília, no caso de São Paulo, talvez numa diretoria mais especializada, e o quanto vocês estão se esforçando para isso se espalhar? Porque eu, como advogada de contribuinte, sinto muita dificuldade em, assim, em poucos casos eu tive aceitação direta, tive em casos de cautelar, porque eu fiquei muito contente, mas eu não consigo falar com o procurador, o procurador, quando eu peço audiência, recusa audiência. Como que a gente vai fazer para criar esse ambiente mais favorável para o contribuinte de a gente chegar, como vocês mesmos falaram, e tentar apresentar isso administrativamente? Porque a gente, como contribuinte, não vê. E o que vocês estão fazendo para a gente conseguir fazer isso? Vou perguntar também para economizar o tempo, porque é na mesma linha. Meu nome é Bruna, eu também sou advogada, e eu queria entender, já que, mais voltada à PGFN, porque no Estado a gente não tem enfrentado problemas, mas, se vocês participaram da criação da norma, tem norma editada, toda a substituição está regulamentada no âmbito da procuradoria. Os procuradores têm algum tipo de responsabilização ou, sei lá, um puxão de orelha porque eles não estão cumprindo aquilo que foi determinado? Bom, em relação ao primeiro ponto, a disseminação, realmente, no início, a gente teve que ter um longo processo de disseminação porque é difícil convencer. Primeiro, a gente teve que se convencer e ainda se convencer com várias ressalvas. Não, vamos aqui assegurar aqui, colocar uns requisitos a mais para os grandes devedores, vamos pedir resseguro, vamos pedir pagamento direto. Então, até a gente estava ainda inseguro. Aquele negócio que o Eduardo falou, medo do novo. Os procuradores têm muito medo do novo. Eles chegavam para a gente e falavam, mas eu não... Por quê? Porque se o contribuinte está querendo substituir a carta fiança pelo seguro-garantia, é porque alguma coisa tem. Então, é uma desconfiança do devedor. Se ele vem... Porque a gente tem devedores e devedores. A gente tem muito devedor fraudulento também. Então, a gente tem grupo econômico, que a gente descobre. E, principalmente, esses procuradores que trabalham com isso, às vezes, eles ficam com muito pé atrás. Eles olham tudo muito... Então, há uma desconfiança, sim. A gente teve que fazer todo um processo de convencimento. A gente se convenceu, disseminou, fez várias reuniões regionais. Anualmente, a gente vem nas regiões. Agora, esse ano, realmente, foi um ano atípico, porque, até vocês devem saber, houve uma mobilização na AGU. Então, a gente está meio que parado. Foi um ano perdido. para a gente. A gente não conseguiu fazer nossas reuniões, a gente não conseguiu fazer vinte-conferência, as divisões de grandes devedores, inclusive, aqui de São Paulo, foi destituída. Então, ficou muito difícil a nossa atuação, enquanto coordenação também. Ficou quase impossível durante esse ano inteiro. Mas, eu já conversei com alguns procuradores daqui de São Paulo, até conversei com um semana passada. Ele falou, olha, Adriana, agora eu estou, inclusive, estou com dois processos aqui na minha mão, me falou quais eram e já estou convencido. O pessoal aqui já está bem convencido de que a gente pode utilizar o seguro-garantia. Embora eles tenham ainda esse receio, realmente, em relação à carta-fiança, mas eu até expliquei para eles a questão do custo e tudo. Eles compreendendo, eles vão... Eu acredito que agora, até pelo número de seguro-garantia que a gente tem de apólices oferecidas, que isso está melhorando. Pela conversa que eu tive com eles a última conversa, semana passada, eles me falaram que estão bem mais convencidos. Mas, realmente, é difícil eu dizer... A gente faz a portaria, as duas portarias, tanto a da carta-fiança quanto a do seguro-garantia, elas preveem essa possibilidade de substituição, mas, ainda assim, tem procurador muito conservador. A gente não... Eu não tenho nenhum tipo de penalidade se ele descumpre ou não a portaria. Ele tem essa liberdade de, no processo, dizer, não, aqui eu acho que é melhor sim, aqui eu acho que é melhor não. Entendeu? Ele exige... Existe essa certa liberdade porque eu não estou lá vendo o processo. Ele que está lá, ele vai dizer. Claro que ele deve seguir as normas da PGFN, deve seguir sim. Mas eu não estou lá no processo para ver se aquele requisito X, Y, Z foi... Estão presentes naquele seguro. Entende? Mas isso... Eu concordo com você, tem que haver sim uma disseminação, tem que haver um convencimento. Esse ano foi muito difícil, eu espero que para o ano que vem a gente consiga melhorar, inclusive em relação a outras questões também da Procuradoria. E a outra... Responde, né? Não está bom. Bom, então, só para esclarecer, a Procuradoria está aberta, se você for lá na Secretaria da Fazenda, no 15º andar, receberemos muito bem... Ah, então, desculpa. A gente copiou, agora ela pode copiar. Mas... É bem difícil, é um ano atípico, não é? É, um ano atípico. Eu acho que a grande insegurança do Procurador, e aí eu tento me colocar, até porque eu sou Procurador de Banca, também sou subchefe da CESSA sobre Procuradoria de lá, mas também exerci banca até dois meses atrás. A grande insegurança decorreu, principalmente, dessa questão burocrática do seguro-garantia, ele, de fato, é um contrato muito mais complexo, novo e complexo, comparado com a fiança bancária, mas tenho pleno convencimento de que devemos aceitá-lo, respeitadas as condições, tanto da Susep, como a orientação que foi editada no começo de 2015 da Subprocuradoria Geral do Contencioso Tributário Fiscal. Então, assim, como a Adriana disse, não dá para impor a vontade, as condições ali, impor que o Procurador obedeça. Ele tem mesmo um certo grau de liberdade, mas eu acho que ele tem que ser mitigado ao máximo, principalmente se a gente falar em seguro-garantia, porque, se considerar o universo todo de execuções fiscais, o seguro-garantia está muito além do que a gente tem em termos de garantia da execução. A execução fiscal, o índice de recuperação dela é de menos de 5% no estado de São Paulo, eu não sei se na Fazenda é diferente, e a gente está cansado de receber máquina velha para garantir a execução. é impressionante, a gente sempre rejeita, evidentemente, mas ele sempre insiste em oferecer. E aí, evidentemente, o produto que vem, ele é bom, eu sou muito otimista em relação a ele, mas, assim, desde que seja observada a orientação da PGE. E, para isso, até, eu acho que é importante que, nas condições especiais, seja feita a menção expressa à orientação, tanto da portaria, como da orientação número 3 da PGE, porque isso facilita muito a atuação ali do procurador e do próprio magistrado ao aceitar o documento. Era esses esclarecimentos. Obrigado. Bom, pelo avançador, eu queria agradecer mais uma vez à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGEFN, na pessoa da doutora Adriana, e à Procuradoria Geral do Estado, na pessoa do doutor Alessandro, por terem participado, ao Eduardo Borges, também, pelas contribuições. E declaro encerrado aqui esse evento. Agradecimento especial à EMAG e a todos os presentes. Obrigado. Obrigado.